E aí galera, deu ruim, não sabia que eu já era dia de quarentena, saí pra andar de skate, mas me dei mal. Eu estou voltando pra casa porque eu tô comendo um risco tremendo de tomar a multa e ter problemas com a justiça chilena. E isso nós não queremos, né? Então, bora pra casa. Tchau, tchau. E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo de hoje nós nos encontramos aqui no centro da cidade de Ovai, localizado na região de Coquimbo, aqui no Chile, tá ligado, bros? Nesse vídeo de hoje, mano, com o sol brilhando fortemente, sim, um calor terrível. Ah, não tão terrível assim, né? Tá até gostoso. Eu tava andando de skate, suei bastante, mas aí eu pensei, eu vou pra casa porque um amigo meu avisou que a gente tava de quarentena, eu não sabia que a gente tava de quarentena. Então, vamos voltar pra casa pra não ter problemas futuros, né? Aqui é muito bonito, galera. Caraca, estourou o ISO, porra. Galera, aqui, mano, o centro de Ovai é muito lindo. Você vê que tem uma estrutura bem antiga. Se você olhar aqui, ó, essas casinhas que estão atrás de mim, tem uma estrutura bem antiga, tanto como essas que estão atrás lá. Mais antiga ainda. E, mano, aqui tem várias casas da hora, tá ligado? E aqui, mano, é muito bonito, tá ligado? É uma cidade bem tranquila. Você deve tá pensando assim, pô, Mikael, qual foi, mano? Tá andando na rua aí, se a polícia te pegar, ela vai te levar pra lá? Ela vai me levar pra lá, malandrade. Não tem conversa, não. Ela vai me levar, mas eu tô passando por aqui também que eu quero mostrar pra vocês a frente do museu da cidade. Quer ver? Eu colhi ali pra andar de skate. Quatro dias atrás, três dias atrás, mas eu já tinha passado aqui de carro alguma vez e é bem bonito, mano. Vocês vão gostar da estrutura do lugar, é bem bonito assim, pra você sentar, ficar tranquilo, dar um rolê com a tua mina, tá ligado? Sentar ali pra curtir um, dois, ou aproveitar uma tarde. Só que tá fechado o museu, né, mano? Devido a incontigência aí, essa parada aqui. Ó o sapo. Aqui atrás aqui de mim, ó, é um tipo um hospital, tá ligado? É, é um tipo hospital, mano, um posto de saúde, tá ligado? Aí, detalhe, deixa eu te falar uma coisa bem curiosa que talvez você não sabia. Eu sabia que aqui no Chile, mano, antigamente, o sistema de saúde aqui funcionava dessa seguinte maneira. Se você estivesse morrendo e você chegasse no hospital e você não tivesse dinheiro pra pagar, você morria. Você morria, literalmente. Você, tá ligado? Agora não, agora o sistema mudou. Agora se você tá correndo um risco e você chega lá na emergência, eles são obrigados a te prestar serviço. Louco, não? E depois você paga. Nada é grátis. Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, galera, o museu aí, ó. A gente anda de skate aí, mano. É bem bonito, mano. Chique. Dá pra gravar uns videão aqui, ó. Mano, faz tão tempo que eu não gravo vídeo pro canal, tá ligado? Meus braços estão cansando rapidamente, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Bom, galera, vou explicar pra vocês o porquê que eu tinha sumido do canal. Bom, um dos motivos que me fez sumir do canal, galera, foi que eu tinha saído de Valparaíso, né, mano? E fui passando por uns lugares e não dava pra fazer vídeo pra internet. Até dava, mas ia ser apenas um material que eu ia ter guardado comigo, tá ligado? E eu não ia poder usar, mano, mas ia estar guardado comigo, entendeu? Assim, eu ia poder usar quando chegasse em algum local que tivesse uma internet aí boa pra gente usar pra poder voltar com os conteúdos aqui. Mas, infelizmente, não foi assim. E eu perdi, mano, eu perdi muito conteúdo que eu gravei pra vocês. Andei publicando algumas coisas no Instagram, mas, infelizmente, deu ruim. É, então foi por isso que eu tinha sumido aqui do canal, né, mano? É, lamentavelmente aí eu tive vários motivos aí que me fez sair. Aí depois eu estava morando num lugar que não tinha internet, né? Eu tinha como gravar. Tinha, mas era desmotivador. Não tinha motivação pra gravar porque o lugar era muito pequeno. Eu até tinha que buscar bastante conteúdo. Eu estava num lugar incrível, né, mano? Que dava pra fazer bastante coisa, mas... Não deu, mano. Não deu. Eu não tinha motivação. Essa foi a real. A câmera tá aí, o computador também agora está aí. Esse é o vídeo do canal que você está assistindo. E esse vídeo está representando uma coisa. É que estamos de volta. Eu estou sofrendo um pouco pra criar conteúdo. Isso é mentiroso, não. Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu estou sofrendo pra criar conteúdo. Tá ligado? Mas... Vamos ver, mano. Como é que vai ser o bagulho aí? Tá ligado, bros? Ó, mano. Caraca. Olha essa casa lá, ó. Será que dá pra focar? Chique no último. E passou? Ele tá comendo manto. Ele tá com dor de barriga. Que? Ele tá comendo. Tá vendo? Ele tá comendo matinho, cara. Dog. Vamos? É, eu vou dar tudo. Tchau. Bora, malandrage. Olha isso aqui, galera. Fica bem no centro da cidade. Tá ligado? Tá, tem uma galera que mora aqui, mano. Tá bonitinha, colorida, mas tá bem te deixado. Ó, botaram fogo ali pra cozinhar. Bora aí. Tá ali o hospital antigo, ó. Vou mostrar pra vocês. Aí, o hospital antigo da cidade, ó. Olha lá, galera, ó. Ó, aqui tá desse naipe, ó. Olha lá, ó. Eita, moeada, hein. Bom, galera, o negócio é o seguinte. Mudamos. Muitas coisas mudaram. Muitas coisas aconteceram. Né, mano? E hoje nós estamos aqui em uma cidade diferente. Um pouco diferente também. Né, mano? As coisas mudam muito com constância na vida. E quando você decide sair do Brasil pra morar em outro país, você percebe mais essas mudanças. Isso é muito incrível. É... Bom, eu vim pra cá por vários motivos, né, mano? Um desses motivos, como sempre, o trabalho. Eu acho que mesmo se eu ficar muito rico, ainda assim o motivo vai ser trabalhos. Trabalhos e trabalhos e... Trabalhos. Então, as coisas estão mudando. Eu estou tomando turma na minha vida. É... Estou influenciado pelo audiovisual. Pela fotografia. Essa arte me encantou. Depois que eu comprei essa câmera aqui, foi onde eu... Eu me apaixonei pelo audiovisual. Foi onde eu aprendi o que é audiovisual. Então, eu dou graças a Deus que... Estou gostando muito. E estou seguindo com isso. É... Estou botando muita fé nisso. Estou estudando e aprendendo mais. Agora, com o meu computador aí de volta em casa, eu vou conseguir aprender muito mais. Continuar estudando. Porque eu sim estou fazendo cursos. Eu só preciso me esforçar um pouco mais. Às vezes, nós ficamos preocupados, tá ligado? Com as nossas rotinas. Com os nossos problemas. E nós esquecemos... De quem somos. E do que nós devemos fazer aqui. Meu Deus. Chegou a dor na minha cabeça, cara. Você é louco. Chegou a dor na minha cabeça. É sério, mano. Mas não é culpa do cara, não. É culpa do caminhão que é barulhento mesmo. O cara estava acelerando. Está cheio quando é assim. Aqui eu estou aprendendo muita coisa, né? Está sendo uma experiência incrível. Passar aqui nessa cidade, galera. Eu estou aqui nessa cidade vai fazer dois meses. Olha que garotada brincando lá em cima. Eu estou morando dois meses aqui na cidade de Uvaí. Dois meses, equivalente. Né, mano? Vim pra cá, por um trabalho, como eu havia dito. E aqui eu mudei minha rotina, né, mano? Aqui eu vivo uma rotina um pouco diferente. Eu estou aproveitando o máximo que eu posso aqui no país. Porque tudo o que está acontecendo, né, mano? Tudo o que está acontecendo já está me enchendo o saco. Não, já estou de saco cheio. Acho que todo mundo está. Não é nem por isso aqui, não. Não é nem por isso. O que acontece? Como eu havia dito pra vocês. Aqui, hoje está dia de quarentena, tá ligado? A gente está de quarentena. Não pode sair dia de sábado, domingo e nos dias de feriado. Não pode sair. E se você sair, você precisa de uma permissão, tá ligado? Pra você sair. Se você não tem uma permissão pra você sair, meu irmão. A polícia te pega. Tu está na mão deles. Tu vai ter problema. Vai pagar multa. Vai tomar no Forever Salon, tá ligado? Bem aí mesmo. Já fui pego por eles duas vezes. Na primeira eu estava assim, sem documento. Foi no começo. Eu estava andando de skate. Mas eu aprendi a lição. E na segunda eu tinha documento. Mas eu não tinha celular. Bom galera, esse aí foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, dá aquele like da hora pra nós. Se inscreve no canal, moleque zica. E compartilha aí pros seus amigos que têm vontade de vir morar aqui no Chile. Estou num bairro aqui bem bonitinho. Hoje eu não vou mostrar pra vocês, mas pra frente eu mostro. No próximo vídeo, quem sabe. Se inscreve no canal aí. Me siga aí nas redes sociais. E até o próximo vídeo, galera. Falou, valeu, é nóis. Tchau.